Programa não recomendado para menores de 12 anos. Bom, galera, estamos chegando. Mais um must inédito para vocês. É, estamos aqui no Aue. É, o Aue está bombado. Jonas Esticado está no palco. O Diego Pacó já cantou. Vem aí o Zé Vaqueiro para bombar e você está curtindo no must. Bom demais, né? Não saiam daí. O must está especialíssimo para vocês. Música Música Bom, galera, a gente continua aqui e olha a Aue bombou. Totalmente lotado e a estrela da noite está aqui. Zé Vaqueiro, me conta como é para você. Depois daquele momento no Bangs de lançamento com o chão de avião, hoje você é a estrela total no Ceará. Sim, graças a Deus. Agradecer a Deus primeiramente e todo o carinho da turma do Ceará por ter abraçado o Zé Vaqueiro, abraçado as nossas músicas. Hoje o show foi maravilhoso. Foi a primeira vez que eu fiz o show aqui em Fortaleza e fui recebido de uma maneira que eu nem consigo falar aqui. Obrigado, carinho, toda a turma do Fortaleza. E até a próxima, se Deus quiser. O show foi maravilhoso. Você também que está acompanhando a gente sempre, acompanhando. Acompanhou o dia que eu fui lançado, acompanhou o meu primeiro show, acompanhou o lançamento do Viste também. Então, obrigado e espero que mais e mais vezes eu cresça mais e você esteja comigo me acompanhando. Olha, estamos juntos. Agora eu quero que você fale um pouquinho desse processo na sua vida, você como compositor. E hoje, fazendo esse sucesso incrível, como é para você, tão rápido e tão jovem, chegar nesse momento? Às vezes a pessoa acha que está vivendo um sonho, né? Mas tudo acontece no tempo de Deus, na forma que Deus quer. E aí, graças a Deus, quando isso aconteceu, eu estava preparado. Graças a Deus, sempre pedi a Ele e tudo. Tem cinco anos que eu estou de estado, mas agora que Ele colocou a mão realmente assim, abençoou. E eu só tenho a agradecer a Ele por tudo que eu estou vivendo. Todo mundo fala novo e tal, mas graças a Deus, peço todos os dias em oração, sabedoria, discernimento. E que as coisas no mundo nunca cheguem ao meu coração, né? Porque, querendo ou não, a maldade do mundo e tudo, às vezes a gente acaba ficando com o coração fechado. E eu peço a Ele todos os dias para afastar todo o mal, que eu permaneço sempre com esse coração, acreditando nas pessoas, gostando das pessoas, vendo alegria em tudo que eu faço. Então é isso, sempre isso. Você tem dois grandes parceiros, Xande Avião e Gustavo Lima. Porque a gente assistiu a oportunidade que o Gustavo te deu na Vibe. Fala um pouquinho disso. Sim, hoje eu estou com essa parceria da Vibe com a balada e ter o Xande, ter o Gustavo como pessoas que estejam perto de mim. Grandes artistas, grandes professores, que já tem vários anos de estrada aí, eu estar perto desse pessoal. Só me dá mais alegria de poder estar aprendendo, de poder estar colhendo coisas boas, conhecimento, para levar para a minha vida, para evitar muita coisa também que ele sempre fala, né? Dar os ensinamentos, coisas que eles passaram. Então isso é muito bom para mim, estar perto dessas pessoas que já tem uma longa caminhada, uma longa mala na carreira. Então isso para mim é maravilhoso demais. Até nessas coisas Deus coloca a mão para trazer pessoas já com uma bagagem de carreira para estar sempre ali quando precisar. Quem quiser levar o Zé Vaqueiro, faz como? Fala com o pessoal da Vibe, leia o pessoal da Vibe, contrato do Zé Vaqueiro. O show é bom? Muito bom. É de parabéns. Obrigado. Todo mundo cantando tudo. Todo mundo cantando tudo, graças a Deus. Esse show foi maravilhoso. Estamos na correria e agora vamos para o fim de ano. Amanhã tem dois. Obrigado pelo carinho. Obrigado. Que Deus continue lhe abençoando. Seu região será onde? São Luiz e Luiz Corrêa. Que Deus continue. E no Ceará, aqui no Tibau. Que Deus continue lhe abençoando. A você e sua família e sua esposa. Tamo junto. Tamo junto. Aí dá a mancha. Beijo Zé Vaqueiro original para vocês. Aguardem os próximos capítulos. Luciano Must. Voltamos já. O Senhor que vem aqui E desculpa parecer assim E só o escuta deixa terminar E tem como eu voltar pra você E tem como eu voltar pra você E tem como eu voltar pra você E volta comigo, bebê E volta comigo, bebê E volta comigo, bebê E volta comigo, bebê Tamo junto, Raidá, Manche, junto e misturado com o Zé Vaqueiro E eu vou matar a vontade Daquela sentadinha descarada Balança e vem com o Zé Vaqueiro Bom, galera, a gente continua A festa tá bonita Na AUE, você tá curtindo E olha quem tá aqui, chegando pra bombar Jonas Esticado E aí, meu amigo, como é que você tá? Meu irmão, que bom te ver aqui Tamo de volta Tamo de volta, graças a Deus Tamo aí respirando, né, graças a Deus E depois de quase dois anos sem fazer shows Tamo de volta às atividades Tamo de volta fazendo o que a gente mais ama fazer Que é cantar, que é reencontrar com a galera aí Fazer a alegria de todo mundo Tamo aqui em Fortaleza, né A capital do forró aí Onde nasce tudo Onde a galera gosta de se atualizar Curtir música boa Tamo aqui pra fazer um showzão pra todo mundo Mas você tem feito um sucesso Mesmo na pandemia Você não parou E a gente só te assistiu nas lives Com grandes parcerias Queria que você falasse um pouquinho Como é que foi esse momento Apesar da live Você cada vez bombou mais Olha, eu sou um dos caras que eu não posso reclamar Da pandemia A pandemia, graças a Deus Apesar de ter ficado aí quase dois anos sem fazer shows Pra mim, foi de uma forma positiva Pra música investir em mim Participei de várias lives Junto com o Gustavo Lima Que não posso negar, né Que foi maravilhoso Pro nome do Jonas Esticado Balada Music Balada Music Somos sócios aí Gustavo Lima é um parceiro incrível Grande Gustavo Lima Isso aí É um cara incrível Que eu tive A música me deu a honra de conhecer Fazer uma amizade E nessa pandemia A gente se aproximou muito A gente criou um vínculo muito massa Uma amizade muito boa E cara, dessas amizades Várias coisas boas aconteceram Tá aí Investe em mim Ele não tem Músicas que aconteceram pro Brasil inteiro E só alavancaram O meu nome O nome do Jonas Esticado Nosso projeto E graças a Deus A pandemia pra gente Pra esse lado aí Apesar de ter feito Live ali Não tem público Não tem aquela energia Das pessoas Hoje tá lotado aqui Hoje tá lotado Hoje é totalmente diferente, né Mas a live A live serviu pra dar Pra dar um pouco de esperança Pra não deixar a gente parada em casa Pensando besteira Pra deixar a gente ali Se movimentando Tinha aquela trabalheira De ir atrás de patrocínio Montar estrutura Eu cheguei várias vezes A correr atrás de patrocínio E correr de várias coisas Procurava se movimentar De alguma forma Então a live serviu pra isso Pra não deixar a gente parar De momento algum Pro momento foi bom Eu não quero ver live Nem tão cedo Deus quiser Só se for num show A live não foi 35 shows por mês, né? 35 Mês tem 30 Tá fazendo 35 A gente fez agora Esse mês de dezembro A gente tá fazendo 28, 29 O mês de novembro 22 shows também Então assim Não posso reclamar Maravilhoso Só tenho a agradecer a Deus Toda a galera curte O nosso trabalho Curte a nossa música E tamo aí trabalhando Pra trazer mais coisa nova Pra galera aí O ano de 2022 Nos espera Vou falar um pouco da música Porque você Só trouxe Hits de sucesso E eu queria que você Falasse um pouquinho Dos seus projetos musicais Que você também compõe, né? Olha Eu tô tentando Aqui e ali Eu tento pegar Tentar montar alguma coisa Junto com a música Junto com os compositores Mas até agora Não saiu nada Até agora Não saiu nada Mas eles estão tudo aqui, né? É, tem um compostor ali Compostor da música Ele não tem Que é o Johnny Tudo bem, Johnny? Vira lá Mostra lá o Johnny Valeu, fera De vários outros sucessos De outros artistas aí Nacionais Então assim Cara, eu tô tentando aí Uma hora dá certo, né? Uma hora você acerta Numa letra de uma música Ali junto com esses caras Aí uma hora eu boto Pelo menos um ponto Ou uma vírgula Em alguma coisa aí Um acento Ó, bota isso aqui, ó Bota um ponto aqui E aí dá certo, né? Jonas, os projetos pra frente Oi? Os projetos pra frente agora 2022 2022 Muita música nova por vir aí DVDs Réveillon Réveillon? Réveillon vai ser especial demais Amanhã São Luís Maranhão A gente vai fazer um Réveillon Muito massa lá Em breve vem DVD Vem música com participações especiais aí Que já já a gente vai estar revelando Pra galera aí Tamar alinhando tudo direitinho Pra deixar sair tudo nos conformes Quem quiser levar o Jonas Esticado Faz como? Entra lá no nosso Instagram Arroba Jonas Esticado Todas as redes sociais Arroba Jonas Esticado Lá no meu perfil Tem o nosso e-mail Tem os nossos contatos Pra ser legal Fechar aquele show O melhor repertório do Brasil Você não vai se arrepender Bom, quero lhe agradecer o carinho Quero lhe parabenizar Obrigado E desejar um Natal Pós-Natal Bacana E um ano novo maravilhoso Que Deus continue Abençoando a sua história A sua vida A sua família E a sua carreira Obrigado Raidá Obrigado a toda a galera Que trabalha com você aqui Obrigado pelo carinho mesmo Prazer a não te ver Ver que você está bem aí Como está bem vestido Bonito como sempre E obrigado aí pelo carinho Pelo espaço de sempre Tamo junto Que a gente se encontre Muitas e muitas vezes Por aí Pelo Brasil afora Bacana demais Vamos curtir Jonas Esticado No must pra vocês Voltamos já E eu sou Eu sou E a atenção Eu quero Mas é um só Que me recondição Então pra mozão Eu tenho Eu tenho Ele tem Busca a maioria E a muita E a gente sabe Eu sou E a mãe A mãe Eu vou te dar O céu E 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 o céu Valeu, Raidá! Valeu, Moche! Galera, muito obrigado pelo carinho de vocês, pela atenção e pelo espaço aqui. Beijo pra todo mundo! Eu tô com paredão no talo, bebendo cerveja e você achando que deu balão no trouxa. Tô preocupado, beijando outra boca. Bora pro palco, vamos lá! Tchau!